E aí rapaziada, eu tô passando aqui no início do vídeo pra tá divulgando a minha loja Que é a loja mais confiável do Brasil, mano É Dropmine, se você clicar aqui em comprar, você pode ver que tem aba de Minecraft e Regedit Aqui na aba de Minecraft tem uma conta de Minecraft original saindo por R$8,00, mano A partir de R$8,00 seria uma conta compartilhada, que é uma conta alternativa E uma conta só sua, mano, é uma conta só sua, super confiável, uma conta de qualidade Seria essa conta full acesso R$35,00 É uma conta aí que você vai poder trocar o e-mail, trocar a skin, o nick, a senha Proteger a conta com as perguntas de segurança e jogar em todos os servidores originais Tem a capa da off, que você vai poder customizar do jeitinho que você quiser No momento tá sem estoque, mas os meios de pagamento são pago e seguro e mercado pago Super confiáveis, mano, é 100% de certeza que vai chegar o seu produto, beleza? Tem a aba de Regedit, que você pode comprar Regedit, que vai melhorar o reach detection, o knockback, a conexão, aumentar os FPS E a DNS, pra tá melhorando seu ping e tal, otimizar os pacotes, etc E também tem esse produto aqui, que tá com uma promoção, mano, imperdível Você não pode perder essa promoção, que é o combo, tá saindo por R$80,00 Que seria o Regedit e a DNS, só que com 15% de desconto Se você fosse comprar os dois, um separado do outro, ia dar R$95,00, mano O combo, que são os dois, tá saindo por R$80,00, galera Dropmine.com.br, a minha loja, 100% confiável, pode ter certeza que, mano, segurança e qualidade é na drop, demorou? Vamos que vamos lá pro vídeo E aí, rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Polite Eu tô trazendo um vídeo novo aqui pro canal, e dessa vez eu tô aqui pra tá gravando algumas partidas de Skywars, mano Nesse vídeo aqui, velho, eu vou tá ruxando insanamente, sério, eu vou tá ruxando muito freneticamente Então, mano, se você curte Skywars, já deixa o seu like Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra saber sempre quando eu postar vídeo novo, beleza? Bom, rapaziada, vamos que vamos Tá, a calça não era pra eu ter dropado Faz assim, assim Eu tô com um Sharp 3, mano Aí sim, meu parceiro Aí sim, mano, queria falar nada não, mas esses caras vão sofrer na minha mão Ahn, eu não sei o que eu faço Vou vir pro Fist, vou ruxar atrás dos caras aqui Que nem um louco mesmo Que nem um animal Bora, galera, bora Tá, o maluco vai jogar Enderpeel Jogou Enderpeel lá E lógico que eu vou atrás dele, velho Boa, morreu Não deu tempo de usar Enderpeel de novo P2 Tá, só falta um capacete melhor Mas tá suave, mano Tá suave Usar aqui uma maça dourada Bora, galera Bora, bora Ai Meu Deus, mano Usa isso Tá, de boa Enderpeel Demorou, meu parça É, meu parceirão Falhou, né Acertou Enderpeel ainda Boa, moleque Come aqui outra maça dourada Capacete P4 Nice, velho Pegar essa poçãozinha de Speed Pra eu tá ruxando mais uns caras Bora, 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 bora Tem esse malucão aqui Ai, buguei no bloco Tá, o cara tem maça dourada infinita Aí sim, mano Tem 20 maçã dourada Cadê o maluco, mano? Deve que você não escapa, velho Meu Deus, parceiro Ah, você errou Enderpeel, mano Caraca, velho O maluco não morre, mano Morreu Morreu, 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 morreu Com certeza E, mano, de boa Vai me pegar pelas costas? Então vem Faleceu Boa, mano Já ganhou aqui Não, vocês viram, galera Mano, arrebentei, velho Nessa partida aqui Na moral Bora lá pra próxima É, já vai começar outra aqui Mano, na moral, velho Eu sou o rei disso daqui, velho Vou ruxar muito insanamente, mano Rei do Rush, velho Rei do Rush Bora Faz assim, assim Tá Esse maluco aqui tá lagado Já foi Já usa isso daqui, ó Flow Mano, isso daqui que é Rush, velho Isso daqui que é Rush, galera Na moral, mano Apresentando aqui Ai, meu Deus Não sei se minha espada É, nossa, é Sharp 3 Esses caras vão sofrer na minha mão, mano Vão sofrer muito na minha mão Muito Morreu, boa Conseguiu nem correr Pitoralzão, Sharp 4 Preciso de uma calça melhor Ai, não tem Calça ou capacete Tá Demorou, galera Demorou Ih, mano De boa Como que você tá, meu parceiro? Tá bem Não tá Como que vai ser? Vai ficar correndo? Bora Morreu Nice Tinha uma calça melhor E tinha um capacete melhor Boa Ninguém me mata agora, mano Nossa, eu joguei força Sem criar Um minuto Tem aí mais um cara Ninguém me mata, mano Eu sou imortal agora O cara tá pra cá Ah, e aí, mano De boa Pô, velho Olha o parceirão ali E aí, mano Calma, vamos fazer uma areninha aqui Vai que eu vou te matar na mão, velho Vai que eu vou te matar na mão, velho Tô com força Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui De boa Bora Caraca, eu não consigo pôr o negócio Ahn Faz assim, assim Sharp 1, Sharp 1 Demorou, mano Tem que vir já pro Fist, galera Tem que ruxar aqui no Fist Ui, quase que eu caio De boa, velho Só preciso de um capacetinho melhor Tô muito suave Mano, impossível morrer Bora ruxar, bora ruxar Não vou nem mais lutear Já foi Nice Vai Ender Pilsona Eu confio Já foi também? Ou não? Já Meu Deus, olha Esse cara tá de hack, galera Ah, mano Cadê o cara? Vamos pôr mais coração, não Não tem Cadê esse maluco, mano? Tem eu e o hackzinho Jogou alguma Ender Pill Ah, e aí, parceiro? De boa, mano É, moleque Pode vir até de hack, velho Mano, é seguida É uma partida seguida da outra, galera Tá, bora mais uma Pra mais uma Esse mapa eu curto Mapa cálice E, mano, é uma seguida da outra, velho Sem, tipo Eu vou adiantar aí a parte dos vídeos Do vídeo Eu vou deixar sem corte mesmo, mano Enfim, galera Quase que eu morro, velho Quase que eu morro Tá, nice Fiz assim, assim P4, P4, P2 Preciso de bota e peitoral Demorou Matei, boa Que que é isso, mano? Hoje eu tô O rei disso daqui, velho Morreu Tá, os itens foram para ali Eu vim aqui porque tem Ender Pill Muito Ender Pill Tá, peitoralzinho Didyma Cadê o peitoralzinho? P4 Eu preciso de uma bota agora, né? GG, mano GG, velho Só faltou uma flor da vida, velho Meu Deus, cara Tô muito OP, mano Sério Eu tô É absurdo Tanto que eu tô OP Ah, mano O maluco Que que é isso, velho? Vamos ver O maluco lagado Que que é isso, tio? O maluco nem tá lagado, não Morreu Meu Deus, velho É seguida, galera Eu não tô perdendo uma partida Meu Deus do céu, cara Rapaziada Vocês puderam ver, mano Eu não perdi nenhuma partida Uma seguida da outra sem corte Então é isso, mano O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu aí Deixa o seu like, mano Mano, reinei nesse vídeo aqui É nóis, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tem vídeo hoje a 6 horas de novo Tamo junto Valeu, falou e fui!